Seja muito, mas muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Victor Dias e você está assistindo o Universo Programado. No vídeo de hoje, a inteligência artificial vai aprender a fazer algo que nem eu sei, dirigir. Então, meu amigo, pega a pipoca, aperta esse cinto aí que o negócio vai ser rápido. Isso é sério? Você vai mesmo ficar falando essas piadinhas até o final do vídeo? Ué, qual o problema? Ai meu Deus, suas piadas são péssimas. Ih, tá muito abusado, hein? Vai aprender a dirigir, vai? Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é fundamental para que eu possa continuar fazendo esses vídeos. Se você quiser mais informações sobre o funcionamento desse algoritmo, eu recomendo que você assista meus dois últimos vídeos. Primeiro o do dinossauro e depois o do flap bird. Porque neles eu explico como o algoritmo funciona e te mostro o porquê a inteligência artificial é sensacional. O link dos vídeos está na descrição. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher uma pista. Eu escolhi essa daqui. Olha que maneira. Depois a gente tem que criar a matriz de colisão. É ela que vai indicar aonde que o carro pode ou não andar. Só nos elementos que a gente colocar o valor igual a 1 é que o carro vai poder andar. Agora a gente tem que preencher ela. Então a gente vai percorrer toda a imagem verificando quais pixels são cinzas. Se o pixel for cinza é porque faz parte da pista. E se faz parte da pista o carro pode andar. Então a gente coloca o valor 1 na matriz de colisão. Qualquer coisa diferente de cinza a gente coloca 0. E o resultado é esse. Cada pontinho desse é uma possível posição que o carrinho pode ocupar. Agora que a gente já mapeou a pista. A gente precisa pensar num jeito de enviar essas informações para a rede neural. O carro precisa de alguma forma coletar essas informações. Uma maneira interessante que eu encontrei foi instalar 12 sensores ao redor do carro. Cada sensor vai medir a distância do carro até a parede mais próxima naquela direção. Essa distância é medida em pixels. E depois a gente vai enviar ela para a rede neural. Além da distância eu também estou enviando a velocidade. Para que ele saiba qual a velocidade que ele está. E consiga fazer movimentos mais precisos. Então no final das contas o algoritmo vai decidir qual ação ele vai tomar. Dependendo da configuração dos sensores naquele momento. A partir daí é só deixar a seleção natural agindo. E selecionar o melhor carro. Só que tem um problema ainda. Como que o algoritmo vai saber qual é o melhor carro? Porque a gente sabe que o melhor carro é aquele que conseguiu chegar mais perto da linha de chegada. Só que a gente não pode usar a distância euclidiana como critério. Porque vai acontecer isso. Calculando a distância em linha reta. O ponto verde está mais próximo da linha de chegada do que o ponto azul. Se a gente usar esse tipo de distância. O algoritmo vai falhar. Porque os carros que ficarem parados. Serão considerados melhores do que aqueles que se distanciaram da linha de chegada. Então para resolver isso. Eu vou usar um outro algoritmo para mapear as distâncias na pista. O nome dele é Wavefront. E tem um vídeo aqui no canal chamado algoritmo térmico. Que mostra um pouco como é o comportamento dele. O algoritmo térmico é muito simples. A gente vai precisar de uma outra matriz para mapear essas distâncias. Na linha de chegada a gente coloca um zero. Porque a linha de chegada tem distância zero para si mesma. E a partir daí nós começamos a propagar essa distância. Sempre incrementando uma unidade nos vizinhos. Depois que o algoritmo terminar. A matriz vai ficar mais ou menos assim. Então aqui está o zero da linha de chegada. Aí ele vai aumentando de acordo com a distância para o ponto zero. Esses menos um. Significa que são pontos fora da pista. E que não devem ser calculados. Cada ponto agora tem o valor da sua distância até a linha de chegada. Aí sim, a gente vai conseguir avaliar os carros da forma correta. Pois agora o carro que parar no ponto verde vai ser considerado pior do que o carro que parar no ponto azul. Só que os problemas não acabaram ainda. Mesmo depois disso tudo, ainda pode acontecer isso. Como o comportamento dos carros é parcialmente aleatório. Pode acontecer deles ficarem parados ou andando em círculos. E aí eles nunca vão bater. E se eles não baterem, a geração nunca acaba e o algoritmo não consegue prosseguir. Para resolver isso, a gente pode até adicionar um cronômetro. Mas essa não é uma boa solução. Eu preferi criar um laser, que vai se movendo e destruindo os carros à medida que avança. Então agora chega de papo e vamos ver a rede aprendendo a dirigir. Lembrando que durante a corrida os pesos da rede neural nunca mudam. Apenas os inputs vão mudar. Porque eles dependem dos sensores. E como o carro está em movimento, os sensores estão sempre mudando de valor. E como o carro está em movimento, os sensores estão sempre mudando de valor. E como o carro está em movimento. E como o carro está em movimento, os sauces são示範ировать também. Então vamos aos segundos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri O meu cérebro tem 86 bilhões de neurônios, o seu tem no máximo uns 20. Abaixa esses peьinhos aí, vai. Beleza, vamos esperar só mais alguns sanos. Uhum, vou esperar sentado. Já que você é tão boa assim, eu posso dificultar então? Claro que pode, manda bala. Tá bom então, eu vou ali adicionar alguns obstáculos e volto em 3, 2, 1 Beleza, já adicionei os obstáculos Esses que estão girando, o carro não pode encostar Coloquei uma zona de turbo, que se o carro passar em cima aumenta a velocidade dele E coloquei uma zona de lama, que se ele passar em cima reduz a velocidade dele Modifiquei um pouco a pista E agora o laser acelera com o passar do tempo Como a pista ficou mais difícil, eu tive que colocar mais sensores na frente do carro Então eu resolvi pegar todos os sensores que estavam apontando pra trás do carro E levar eles pra frente Porque o carro quase nunca dá ré, então eles estavam meio desnecessários A ideia agora é que a seleção natural dos carrinhos Priorize os carros que passem pelo turbo E descarte os carros que passarem pela lama Porque os carros que passarem na lama vão ser destruídos pelo laser Eu vou acelerar um pouco esse início Quando ela tiver melhorzinha, eu volto E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora que ela já aprendeu a percorrer a pista, vamos ver de perto os movimentos que ela faz. Música 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 Para finalizar, vamos ver como os sensores se comportam junto da matriz de colisão. Música 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 E por hoje é isso galera, se você gostou, posso finalizar o vídeo dessa vez? Pode sim, vai lá, vai lá, valeu, você aí, ser humano que está me assistindo, se você gostou de me ver dirigindo, dá o like, que aí minha prima aqui do Youtube vai recomendar o vídeo pra galera, vou ficar famosa na família das IAS. Valeu meu parceiro. Música